Música Bom dia a todos, nesta segunda-feira a presidenta Dilma Rousseff participa a partir das 9 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto da reunião de coordenação política. Às 15 horas a presidenta vai receber o ministro do desenvolvimento agrário Patruza Nanias. E hoje às 14 horas aqui em Brasília os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República Miguel Rosseto e da Previdência Social Carlos Gabas se reúnem com representantes das centrais sindicais. Eles vão apresentar cenários para garantir a sustentabilidade do regime previdenciário aqui no Brasil. As análises consideram o aumento da expectativa do brasileiro e outros fatores. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida